Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sandem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb arroba gmail.com Noar henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual dos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória, para tu sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei e pronunciaram no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar ilumente assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é afacultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou indecrito, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, poshido pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é urlante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisiente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e pele de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Imri, Apocalipse 3, versículo 12. Imri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I Imri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as escrituras. Imri é o nome que custou, presso do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto o meu Pai que é em mim. Que eu passe e peguei com Deus. Vamos então à primeira pergunta, que é de Marcelo, de Passos, Minas Gerais. I-N-R-I Você diz ser Jesus, mas as pessoas todas olham e pedem a Jesus nas orações. Esses pedidos deveriam chegar a você, não é? Ou não? Existe realmente Jesus que está nos céus e vê até você como sendo parte dos mistérios de Deus? O que acha? Como eu disse e já reiterei várias vezes, Jesus é um nome obsoleto. Hoje em dia tem nome de cachorro. Então, portanto, é, deixo bem claro isso. Jesus é um nome obsoleto, que foi usado e comercializado à vontade, até hoje é usado pelos falsos profetas. Então, por isso que meu Pai me mandou o nome novo, I-N-R-I Então, aquelas pessoas que continuam rezando, pensando, invocando Jesus, estão jogando palavras ao vento. E eu mesmo não disse que precisava invocar, nem mesmo o nome de Jesus, invocar o Pai, eu disse. Eu disse, orar ao Pai, orar no quarto com a porta fechada, eu não mandei ninguém orar nem para Jesus, que é meu nome obsoleto, nome antigo obsoleto, tampouco para mim, não precisa orar para mim. Ora para o Pai. Cada vez que lembrar do Pai, olhar para o infinito, aí orar com os olhos abertos. Porque quem ora com os olhos fechados, ora na escuridão. Tem que olhar para o céu, para o infinito, e invocar o Pai olhando para o infinito. Para estabelecer a simbiose. Então, ir, escuta, ver o que se passa e te abençoa. Como eu disse, está em Mateus 6, versículo 6. Os vigaristas, os charatenses, continuam mandando rezar, ir nas igrejas, claro, tem que acolchar o cabrito. Então, eu insisto em dizer, eu que sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, que é para fazer aquilo que eu já ensinei a doiminar. Orar no quarto com a porta fechada. Reitero uma vez mais, Mateus 6, versículo 6. Então, direto, o Pai. A conversa tem que ser entre tu e o Pai. Para que falar, rezar para alguém? Se unicamente ele pode atender tuas súplicas. Unicamente ele vê tudo. É onipresente, é oniciente, é onipotente. Então, é para ele que tu deves te dirigir diretamente para ele. Por isso que eu disse que tem que ser no quarto com a porta fechada, para não entrar um cachorro, ou uma pessoa que chega de última hora, atrapalhar o teu coloquio com ele. Esse é o momento íntimo entre tu e ele. Involta-o, então pode sair na rua, no meio desse mundo violento que está hoje, seguro. Pode ter certeza que ele te protegerá. Tenho em todos a minha paz. Cláudia, de Natal. Você concorda que os Estados Unidos devam atirar fogo na Síria? Qual a sua opinião? Ninguém. Não concordo que ninguém deva atirar fogo em ninguém. E eu estou vendo, se cumpriu tudo que falei há dois mil anos, que me perguntaram quais são os sinais, como é que saber quando estás voltando, quais são os sinais, quando o filho diz falar de guerras, rumores de guerras, etc, etc, porque eu já falei ainda pouco quando comecei o programa. Então, eu vejo isso se cumprir. É triste, é doído ver os irmãos uns matando os outros por ambições, por um monte de razões, mas está previsto. Como a morte não existe, aqueles que confiam, não existe a morte. Existe o passamento, mas o Espírito não morre. Então, confiando no Senhor, todos estão tranquilos. Então, eu não concordo, não fustigo, não digo, esse país deve invadir aquele, ou esse país deve matar aquele povo. Não, não concordo nada disso. Não insisto, não digo. Agora, aqueles que pensarem no Senhor, invocando o Senhor, Ele os protegerá. Então, a resposta minha para essa de Natal, como eu não quero, claro, é que eu sou da paz. Eu estou a favor da paz, em que pese viver no templo das guerras. Tenho todos a minha paz. Leandro Mansur, Arthur Nogueira, de São Paulo. Bom dia, senhorinha. Tudo bem? Na Bíblia, está escrito que se o homem deixar a mulher por qualquer motivo, é adúltero. E que é permitido o divórcio somente em caso de adúltero. Minha mulher me deixou. Hoje, ela é amigada com outra pessoa. Estou proibido de casar com outra pessoa e reconstruir minha vida? Tenho muita insegurança a este respeito. Estou proibido pelos donos dos cabrestos. Agora, eu não. Eu te ensino a liberdade consciencial. Te ensino o direito de decidir em teu fórum íntimo o que é melhor para ti. De novo, ora no quarto, a morte fechada, invoca o pai e te mostrar uma boa companheira para dar continuidade à tua vida. Entende? Quando dizem que a Bíblia tem que ser interpretada. Eu já disse N vezes que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas e metáforas, principalmente. Então, há que se interpretar a Bíblia. Porque de um lado já, dois mil anos me vieram dizendo assim, Moisés na lei disse que deu carta de divórcio. E o que eu disse? Tu? E o que eu falei? Que o homem não separe o que Deus uniu. Ora, meus filhos, o que Deus une? Ninguém consegue separar. Então, se um casado, por isso que eu sempre digo que casamento se fosse bom, não precisava, é testemunha. Se um casado vai lá no cartório, registra-se em casa, etc., aí depois se separa um dos dois, não gosta mais de olhar para a fuça do outro demanhecer, então está na hora de pedir ao Pai uma bênção para sair tudo em paz, uma separação serena, sem briga, sem ódio, sem... Não, pedir ao Pai que houve um equívoco, começar uma nova vida com a bênção do artístico. Por isso que eu disse, se casamento fosse bom, não está testemunha. Eu vou lá, fazem festa, tocam foguetes, fazem um tapete vermelho, jogam-se arroz ao Léo, aí depois vão brigar no tribunal, entende? Não, os que se amam de verdade jamais se separam. Portanto, meu filho, se tu te separas da tua mulher ou se ela te amou, é porque ela não te amava. As pessoas que se amam, ninguém consegue separar. Logo, o que eu disse vale, e o que está na Bíblia é que o homem não separa o que Deus uniu. E é claro que nenhum homem consegue separar o que Deus uniu. Mas Deus é amor. Quando as pessoas estão unidas, pelo amor não existe tempestade, mesmo depois que houve a morte de um dos dois. Mesmo que um dos dois descansou, chegou a hora, não se separam. Prestem atenção que quando existe um casal que se ama muito, não leva dois, três anos, o outro também vai, porque querem estar juntas. Então, quando se ama de verdade, amor verdadeiro, não amor conta bancária, amor divisão de bens, ou união de bens, amor obrigações sociais, não. Amor. Quando existe amor, ninguém consegue se separar. Ninguém é ninguém. Porque é Deus que uniu. Quando existe amor, amor é espiritual, estou falando. Porque quando existe amor físico somente, o tempo é quem se separa. Quando é só amor físico, quem termina a líbido, termina aquelas fantasias todas, aí algum olha para os 10 mil dias, mas olha só, aí aparecem as novas oportunidades, e daí as mariposas de plantão aparecem também, e daí, então por isso que eu digo, quem se ama de verdade, jamais se separa. Então, nenhum homem, ninguém, e Deus não separa, só Deus poderia, e Deus não separa, porque é Ele que uniu, Ele que une pelo amor. Entendendo, minhas filhas? Tenham todas a minha paz. Bem, o Apocalipse 17, quem quiser pode ler, estudar, analisar e compreender quem é que se enquadra. Não precisa eu dizer, já falei demais sobre igrejas, não só a Romana de Tóra, ali é uma questão de ler o Apocalipse 17, ver lá qual é a cidade que tem Sete Colinas, qual é a metriz que está reinando na cidade de Sete Colinas, e não precisa nem me perguntar, mas já estou respondendo, quem lê lá vai ver. Agora, o que é outra pergunta? Eu fiz duas perguntas. Se a propósito, é possível de conhecer pessoalmente? Seja muito bem-vindo. Claro que nem sempre estou aqui para me visitar, tenho que fazer um contato a priori com a minha assessoria, que daí dizem quando eu estou aqui, estabelece, explica como proceder e pronto, seja muito bem-vindo. Eu recebo pessoas do Brasil e do mundo inteiro que vêm me ver, sejam muito bem-vindos desde que venham justamente em busca do amor espiritual de meu pai, que é o que eu posso dar, não posso dar... Ah, tem uns que dizem assim, explica aí, eu precisava que tu pagasse uma conta para mim, não posso dar bens materiais, não posso subir bens materiais, nunca vou construir. Posso dar o amor de Deus, é só isso que eu vou dar, mas isso é o máximo. Posso ensinar a viver dentro da lei de Deus, nesses dias atuais eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam voltar à minha presença, vir à minha presença, porque o mundo está muito feio, né, e quem não quiser ficar à mercê dessa loucura que é o mundo atual, precisa de uma proteção, de uma bênção, não pode, não é obrigado vir aqui quem não pode, quem não pode, lá na sua casa, estabelece a simbiose com o pai, como eu disse anteriormente, reitero de novo, Mateus 6, versículo 6, orar no quarto, que a porta fechada, meus filhos, eu vejo nessas televisões, estupefato, eu vejo como tem gente que gosta de ser enganado, como eles se comprassem e ficarem lá olhando, o lobo lá, ah, palmas para Jesus e tal, e ficam lá, e ficam lá, engordando o lobo travestido de ovelha, são os que seguiam ele, devem seguir, inclusive aqui na frente da casa do pai tem uma, uma, um letreiro escrito assim, só os filhos de Deus são bem-vindos, por quê? Os filhos de Deus não querem cabresto, os filhos de Deus querem ser livres, então eles não aceitam cabresto, não aceitam escutar palmas para Jesus, sangue de Jesus tem poder, eles querem liberdade, esses são os filhos de Deus, são descontentes com o sistema, eles querem viver uma paz interior, querem viver o amor deles com Deus, e eu, ai daquele que diz que eu sou, não sou Deus, eu sou apenas o servo do Senhor, eu estou aqui para ensinar a lei de Deus, ai eu ensino como chegar ao meu pai, que está dentro de ti, não tem, não tem, eu não vou te mandar lá, para o Tibel, não sei para onde, para encontrar com o Senhor, eu vou te ensinar a encontrar ele, a vislumbrar ele, vivificando as células do teu corpo e as pessoas, cada partícula do teu sangue ali, tu vai ser dentro de ti, tu vai olhar para dentro, os que veem a minha presença, eu ensino a olhar para dentro de si, e daí começaram uma nova vida, e onde quer que tu, não precisa subir morro nenhum, nem tampouco ir em procissão para encontrar Deus, olha para dentro de ti, fecha a porta do teu quarto para ninguém te atrapalhar e olha para dentro de ti, invoca ao pai, com os olhos virados para o infinito, porque tem que abrir os olhos, agora no aeroporto, quando eu vim de São Paulo, quantas pessoas vêm pedir a bênção e tal, e de olho fechado, e meu filho abre os olhos na hora de pedir ao pai a bênção, porque senão você fica vendo as trevas, tem que abrir os olhos e também na hora de orar, invoca o pai com os olhos abertos, ai mas me ensinou a ordem de criança, pois é, então está na hora de aprender, que quem ora de olho fechado, ora no escuro, amanhã eu consegui ouvir alguns lobos falando a mesma coisa agora, porque claro, estão me vendo, então aí olha o pai diretamente para o infinito, e daí ele te abençoa, ele derrama sobre ti a bênção dele, teve muita, essa viagem que eu fiz em São Paulo recentemente, teve muita gente me pedindo a bênção, e daí depois com o olho fechado, eu tinha cada pouco o trabalho e dizia, meu filho abre os olhos, aí depois explicavam, mas desde criança me ensinaram a fechar os olhos justamente, eles tem muito o que esconder, mas não fechar os olhos, mas eu ainda prometi para o discípulo, eu digo, olha agora, Dora Vandre, eu vou sempre ensinar meus filhos a orar com os olhos abertos, mirando em direção ao infinito, porque senão ora para as trevas, prestar atenção, agora mesmo, quem está aí em casa, pode olhar, fecha os olhos e vê o que que tu vê, escuridão, abre os olhos, olha para o infinito, para ver se tu não transcende até o teto da tua casa, e não pode ver o pai, faça uma experiência, ora o pai lá no teu quarto, fecha a porta, e daí olha para cima, com os olhos abertos, invoca o pai para tu ver que numa certa altura, tu transcende o teto, o telhado, e vai direto para o infinito, aí sim tu recebe as bênçãos do pai, claro que quem manteve-se nas trevas da ignorância, impulsionado, induzido pelos lobos travestis de pele do bem, claro que o Senhor misericordioso compreende e abençoa, mas a partir de agora lembrai-vos, aí outra coisa, não adianta orar para Jesus, Jesus é obsoleto, Jesus é um nome obsoleto, nem para mim precisa orar, nem deve orar, olha para o pai, olhando para o infinito, olha para ele, invoca ele, e ele te abençoa, só ele pode em tudo, é com ele que tu tens que te dar, com ele que tu tens que conviver, tudo passa aqui na terra, tudo vai acabar, um dia quando voltares aqui na terra, teus parentes, teus conhecidos, não vais encontrar, pelo menos não vais ter consciência de quem são, agora com ele tu vais te encontrar, com Deus tu tens que sempre te encontrar, sempre tu voltares aqui na terra, tu tens que sentir ele, a segurança que ele te dá, podes caminhar sobre a terra de nariz erguido, se tu te comunica com ele, e aqueles que se humilham diante dele, podem erguer o nariz e os homens, é o que eu sempre ensino, tenho em todos a minha paz. Marcelo França, do Rio de Janeiro, bom dia Henrique, eu amo muito uma garota e estou indo na igreja Assembleia de Deus só porque ela frequenta, será que estou faltando com respeito ao Altíssimo, por eu conhecer a verdade e mesmo assim ir a uma igreja só para ver a pessoa que ele sabe que é o amor da minha vida? Se fosse o amor da tua vida, meu filho, o amor não impõe, o amor é liberdade, o dia que tu encontrar a mulher que seria o amor da tua vida, ela não te botará um cabreço, não te arrastará para a igreja nenhuma, ela te amará na tua casa, no jardim, onde tu tiver, tu sentirás o amor dela, ela é por ti, porque quando alguém é obrigado a aceitar um cabreço, para ir na igreja, ouvir o lobo de pele de ovelha, proferir N abobrinha da orelha, transformar a orelha em pinico, é porque a pessoa está sendo seduzida, mas não amada, o amor não impõe condições, o amor não exige, o amor é, então eu dito amar alguém de verdade, que alguém te amar de verdade, note bem, aqui eu estou notando que tu estás amando, estou notando pela tua pergunta, que tu estás amando, pensando que ambos vão dizer que tu estás amando, mas ela não, pode ver, ela vira as costas para ti e vai na direção do lobo com pele de ovelha, procura te disfarçar, bota um indumentário de lobo, que sai lá, fica contigo em casa e vem te levar para lá, pense nisso, é, no carnaval, agora com o carnaval, bota um indumentário de lobo, que sai lá, eu não quero, eu sei, parece que eu estou ironizado, mas é verdade, desperta, acorda-te, tanto é que se tu tivesse certeza de que isso que está acontecendo entre tu e ela é amor, nem me perguntarias, mas tu tem certeza sim, que estás fazendo uma coisa errada, primeiro diga para ela pegar o evangelho, já que ela vai na igreja, igreja evangélica, então diga para ela pegar o evangelho, porque evangélico é aquele que crê e observa o evangelho, e evangélico é aquele que viola o evangelho, que despreza o evangelho, esses são os evangélicos, os que desprezam o evangelho são os evangélicos, e os evangélicos são os verdadeiros cristãos, os cristãos genuinos que respeitam, acatam, admiram, levam como base de vida o evangelho, o evangelho genuíno, é aquele que eu ensinei, então tu chega e pega para ela, pega para aprender lá na Bíblia, olhar na Bíblia, deve ter, se ela vai na igreja, deve ter uma Bíblia em casa, né, o Turner tem a tua também, certo, pega lá, Mateus 6, versículo 6, olha lá o que está escrito, olha lá o que está escrito, se eu mandei alguém ir na igreja, olha bem o que está escrito lá em Mateus 6, versículo 6, aí tu vai ver se tu vai querer continuar e ouvir o falso profeta, gritando, aleluia, Santo Jesus tem poder, mas não fique só nisso não, olha também lá, já que tu deve ter o evangelho, Apocalipse 3, versículo 12, onde está escrito bem no finalzinho, que eu vou dar um novo nome, está lá, meu novo nome, né, dá uma olhada lá, aí também mais uma coisinha, porque é claro que o dono do cabresto dela vai dizer para ti que eu sou falso, Cristo e tal, então diga para lá olhar também, em Lucas 17, versículo 25 a 35, lá onde está escrito que eu seria a priori rejeitado por minha geração, que é o que está acontecendo agora, por enquanto, mas no finalzinho já está escrito assim, que depois, como foi nos tempos de Noé, assim será o dia que vieram o filho do homem, comiam, bebiam, davam as minúcias, até o dia que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumia todos, assim será o filho do homem no seu dia, ali está a prova de que eu seria rejeitado, eu perguntei ao meu pai, por que que eu teria que ser rejeitado, ele me falou que era para facilitar o juízo, para poder separar as ovelhas das cabras, ou seja, os filhos de Deus, os genuinos, os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos que guardariam o meu evangelho dos outros que preferiram ouvir os lobos com perna. A outra coisa, ela vai dizer para ti, essa mulher, né, que o Paulo, o São Paulo, né, é que está com tudo, né, que ele, que ela segue a religião dentro. Daí tu pega de novo, espera que tu esteja gravando, bom, vai disponibilizar-se na internet, como eu estou falando. Aí tu pega lá e veja lá onde está escrito, em 1 Coríntios 15, versículo 9, que o Paulo diz, efetivamente, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí tu segue um pouquinho mais adiante, vai lá em Galatas 1, versículo 7, e veja que lá está escrito que ele, o Paulo disse, que mesmo que viesse um anjo do céu apresentar outro evangelho do que esse que eu deixei, seria anatema. Outro evangelho do que de Cristo, sabe? Então, aí por último, só para fechar, porque na verdade, em verdade eu vos digo, o que está previsto sobre minha volta se cumpre. para fechar o capítulo do falso profeta, que Paulo foi o primeiro. Então, tu olha lá em Romanos 3, versículo 7. Romanos 3, versículo 7, onde ele confessa que é mentiroso. Então, assim, eu, se com as minhas mentiras eu glorifico Deus, dá uma olhada lá. Agora, só para fechar, então, como já acabamos de mostrar que o Paulo é mentiroso, agora vamos ver o que acontece com os mentirosos. Vamos ver. Ficarão de fora do reino de Deus os idólatros, os feiticeiros e os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Dá uma olhada lá. Esse é para fechar. Aí tu vê, tu quer seguir um mentiroso, que está mentindo, que é para ir na igreja, enquanto que eu disse rezar no quarto, a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Aí tu vê, aí tu escolhe e quem sabe é hora de tu testar o amor da tua namorada e ver se ela deveras te ama ou se ela ama o lobo com velho e do velho. Se ela mostrar que ama ele, então no carnaval tu veste o lobo como uma única tentativa de ver se ela fica contigo. Tenham todos a minha paz. Às vezes tem que se ironizar, sim, e tão absurdo que é, tão absurdo que é as formas, são as formas que eles usam para alienar os meus filhos. Tenham a minha paz. Roberto do Vale de São Paulo. Tendo em vista as recentes e rotineiras no meio musical, mortes envolvendo jovens músicos, o que acontece com a alma de alguém que morre repentinamente, no caso do suicídio? Ora, no suicídio ele apenas assume a responsabilidade de ficar penando, já viram falar em alma penada? Então ele fica penando a ter cumprido aquele tempo que ele tinha que ficar aqui na terra, enfrentando as vicissitudes, as dificuldades da vida. Quando terminar este período, só depois que terminar este período, não sei se 10, 20 anos, depende da idade que ele tinha como suicidoso, é que eu poderia responder daí para frente, se eu estivesse diante dele, se ele viesse na minha presença mesmo, sem corpo, o que sobrou para ele. Agora, só sei dizer que por enquanto é isso. Quando a pessoa se suicida, se eu disser tudo, também, eu vou assombrar muita gente, vão achar que exagera, mas aqui, pensando melhor, vou dizer. E depois, pensando quem quiser, pode pegar na internet, onde eu já expliquei sobre o suicídio. O suicídio, depois ele tem que esperar. Ah, um detalhe, quando ele se suicida, na hora ele não pensa. Ele vai ter que digerir todas aquelas palavras dos credores, né, que ele deu prejuízo aqui na terra. Vão ficar tudo vociferando contra ele, orando praga, enfim. Ele vai ter que sair daqui da terra, carregando esta carga negativa de energias lefastas, enviadas pelos que foram prejudicados. Que é melhor pensar onde fazer uma coisa dessa, né. E, por último, quando ele vai ter que esperar, 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 até a hora de reencarnar, e vai reencarnar com a mesma condição caramática, ainda acrescentar o ato leviano que praticou. Por isso que é melhor confiar no Senhor e não praticar esse ato. Não praticar ainda. Agora, se alguém sofre um acidente, se alguém mora numa tempestade, aí é tudo diferente. Agora, melhor mesmo invocar o Pai e pedir para que ele te consiga a graça de dormir no sono dos justos. O sono dos justos consiste em tu deitar na tua cama, dormir e não acordar. Esse é o sono dos justos, sem ter que ir pro purgatório, vai e vem, vai e vem, vai e vem, não. Tu deitar na tua cama, dorme e não te acorda. Esse é o sono dos justos, entendeu? Esse é um assunto que vai voltar a pena, vai muitas vezes voltar de novo. Tem outras perguntas, vou seguir adiante. Pessoal, vamos para o breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é da Andréia de Brasília. Como foi a gravação da Fritado? É, meus filhos, minha filha, a novela Reprovação foi gravada, o último capítulo foi gravada. A novela Reprovação prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria reprovado da minha geração, foi gravada. Mas eu não posso opinar agora, que eu tenho que ver o que eles vão colocar no ar. A verdade é que eu estive num lugar lá, bem inótil, vi pessoas estupefato, como pessoas às vezes sentem prazer em colocar conteúdo intestinal na boca. Que paciência, né? Eu vi, podia assistir, né? Mas eu não posso opinar agora, porque de repente pode ser que eles tenham uma inspiração de colocar, de fazer uma triagem, fazer uma... remover pelo menos a parte que tem um cheiro muito desagradável, e coloca só o que dá pra ser, entende? Bem, porque da minha parte eu vi, vi tudo, vi muito claramente coisas assim, bem estranhas, achei muito estranho inclusive, assim, como é que as pessoas conseguem pagar o ingresso para assistir... Não, isso tudo bem, pagar o ingresso e assistir porque os artistas são lá, certamente conhecidos. A professora também conseguem aplaudir, né? Aí é que entrou o detalhe, né? Mas de qualquer maneira, eu da minha parte fui lá. Quando estava lá, tive a ocasião de sentir que estava se cumprindo, sim, o último capítulo da novela Reprovação. Agora, por que que tu aceitas ir num lugar desse, Henry? Por que que tu pode aceitar um convite desse? Por quê? Sabendo que lá eles iam falar um monte de abobrinha na tua orelha? Ah, Jesus Cristo, se botar na terra, nunca queria se misturar com gente que fala uma coisa assim. Pois é, esse Jesusinho obsoleto, que muitos pensam que ainda estava flor de mim, não viria mais. Eu sou o mesmo Cristo que crucificaram e eu sou coerente com o que eu falei. Que eu disse que, antes do meu Deus de glória, eu seria rejeitado por minha geração. E ontem foi aquele dia que eu gravei lá, que gravaram esse último capítulo, eu senti no meu íntimo que tinha encerrado. Porque daí para frente vão continuar resmungando, latindo, os cães vão latir, os porcos grunir, mas só que eu nunca mais precisarei ver tudo de perto. É, sentir o odor pior, tudo é sentir o odor daquilo que saia da boca deles. Essa é a parte mais terrível, né, de sentir um odor assim. Tem uns que não conseguiram vir de carro, porque o trânsito estava muito leve, e vieram nadar no Rio Tietê. Mas imagina quando chegaram ali, que cheiro de cheiro. Normalmente tinha uma mulher lá então, que eu fiquei estupefato assim. Então, mas eu vou comentar depois que for voar. Daí eu vou comentar, aí deixe, fique à vontade. Mas agora eu não posso comentar porque eu não sei. Eu também não quero, digamos assim, fazer mau juízo do neurosistema dos dirigentes, né. Pode ser que eles tenham uma iluminação e vou dizer, bom, isso aqui não pode, meu povo não pode ver isso aqui. Não pode ser aquilo. Porque eu vi, eu vi. Tive a ocasião de ver coisas do arco da velha. Estou com 44 anos de vida pública e nunca vi reunir tantas pessoas de boca suja num lugar só. Entendeu? E mais grado do que isto. Como é que pode que a plateia se regozija escutar aquelas coisas? É, sabe? Impressionante. Teve ocasiões que fui obrigado a interromper. Teve ocasiões que fui obrigado a uma mentira muito cabelona demais e fui obrigado a interromper. Ainda bem que o apresentador era muito bem educado, né. Um que perde a boca dele também não sei aquela maravilha, mas muito bem educado. Tinha um gato de ouro, doutor. Então, tive que interromper, mas pelo menos ele, sempre que eu interrompi, respeitou. Né? E não ousou retrucar. É, porque às vezes falam umas coisas, tipo umas abobrinhas assim, como que eu fui expulso de Indaiá. Ora, recentemente estive lá em Indaiá, levando a sepulcro, a minha gentura, a mulher que me colocou no mundo. E tinha lá tantos indaialenses assistindo, tudo, cerimônia. E eu, principalmente, fui lá encomendar a alma dela. Né? Para fazer uma triagem, né. Tinha uma... Teve uma mariposa, aliás, a única representante do sexo feminino, esse é um detalhe interessante. que ela tentou, antes de chegar lá, ainda seguiu por internet, que a gente cedesse. Imagina, queria que cedesse, era uma túnica das discípulas, para se parecer com as discípulas, né. Imagina que ela ia com a boca suja dela com a túnica das discípulas. Daí como eu expliquei aqui, mandei explicar que não era possível, né. Porque a coisa, tudo é uma coisa que, para conseguir ela, passa por todo um processo de iniciação, essa coisa. E aí ela foi expressa numa costureira, certamente de bairro lá. E mandou fazer uma casa, um capote. Mas ainda bem que o azul, aquele azul que lembra mais a morte, né. Como é aquele azul que se usa nas igrejas? É um lila, um azul é assim. Mas ele arranjou, não sei de onde ela descolou, sim, claro que não é igual ao nosso. E botou um pinico branco na cabeça, né. De pano, mas era um pinico. E daí, assim, ela apareceu por lá. E falou um monte de abobrinhas, né. Não me olhar nos olhos. Essa foi a única que eu, quando eu quis interromper para corrigir os erros dela, não deixou. Ficou lá, ficou latindo, estava incorporada por uma pomogia. E daí, passou. Mas também quando ela saiu de lá, nem olhou. Quando algum vai ver, nem olhou para mim na minha direção. Aí depois, né. Eu ainda disse assim para o público que estava presente, para a plateia, eu não queria ver igual, meus filhos. Eu lamento, é muito triste ver que a única representante do sexo feminino aqui, vem com a boca tão suja, né. Pronto. Esse, eu não queria nem comentar. Mas é difícil não comentar. Assim, se alguém viu alguma coisa, viu. Eu, na hora que estava lá, pensei. Ora, como é muito difícil fazer os seres humanos raciocinar, exceto aqueles que já são seres raciocinantes, né. Sobre a minha realidade, eu tenho que aceitar aquele convite. Ah, e esquecer de dizer o motivo principal por eu aceitar esse convite. É. O motivo principal é porque a grande, a esposa grande mídia, sabe aquela mídia, né. Ela integra a desinformação organizada. A grande mídia, ainda respondo assim, por alto, só para compreenderem. Vocês já notaram quantos anos fazem que a grande mídia não me mostra? Já viram isso? Já analisaram? Por isso que meu pai disse que eu devo sim aceitar esse tipo de convite, porque pelo menos aqueles que estão lá me viram, me dei ocasião a eles, de fazer o juízo deles. Na hora que terminou o evento, né. Muitos vieram na minha direção. Muitos. Entende? Porque daí são os que viram. E o restante? É o restante. Teve pedindo para tirar as fotos, lá foi tirado. Depois, mais tarde, um dia vai ser exposto aí, para quem quiser ver. Vocês vão ver essa mariposa que eu falei, que ela está até assim na hora de tirar a foto. Ficou assim, mas dá para ver que é uma mariposa. Qualquer um mesmo, né. Em todos da minha parte. Depois alguém vai botar uma foto assim, para quando ver que está anunciando. Aliás, já deve ter nas redes sociais. Então, quem quiser ver, que vê, né. Eu não vou fazer provocações, mas podem ver. Tem uma mariposa lá, que diferente das minhas discípulas, é a única que está fazendo assim, ó. Para fingir que está rezando. Essa é a boca mais suja que eu vi no corpo de uma mulher. Tenho toda a minha parte. Rafael, de Porto Alegre. Bom dia a todos. Ibe, já tendo passado pelas agruras da vida na época de Jesus para aprender a separar o bem do mal, qual a necessidade de fazê-lo na época atual? Bem, meu filho, eu prometi que voltava, né. E não teria nenhuma necessidade de fazer o que estou fazendo agora. Se os terráqueos, os habitantes da terra, estivessem preparados para perceber. Mas não estavam. Conforme eu mesmo vacinei, que antes de mim viriam os lobos com pele de ovelha, eles vieram e alienaram a cabeça da maioria da humanidade. E daí só os seres pensantes, os seres raciocinantes, aqueles que andam ereto, é que conseguem ver a atenção. Então, por esses eu não me preocupo. Eles chegam perto de mim, perdem vez no aeroporto, no chão. Onde eu vou, eles pedem uma mesa e pronto. Agora, o governador é os outros que não estavam preparados e meu pai disse que ele tem a obrigação, sim, de proferir as palavras que dele emanam. Agora, para cumprir a minha parte, mesmo no termo da reformação, igual se alguém não entendeu, depois que eu falei, como eu falo todo sábado aqui às 11 horas da manhã, depois que eu falei, se alguém não entendeu, já a responsabilidade é minha. Porque o cabresto, acolhado, não permite que entenda. Aí já não sou responsável por aquilo, mas eu fiz a minha parte. Eu percorri toda a América Latina, falei ao povo nas praças públicas, onde não me deixaram falar. E quando eu saí, falei dentro de um salão de beleza, para centenas de mulheres que lá estavam. E onde eu pude, falei em Lima, no Peru, falei na praça São Martim, a todos que lá estavam e os que chegaram depois. Em Paris, em Bovê, na praça Jarachete, em Bordeaux, na França, em Paris, no Arco do Dril, onde até fui preso, porque estava falando no lugar que eles achavam que eu não podia falar, tudo bem. Bem, em Lisboa, na praça do Rocio, bendita praça, que dá para escutar até uma música voada, e tão silêncio que fizeram quando eu falei, entende? É isso que os portugueses, pelo menos aqueles que estavam lá, benditos, me prestaram atenção, pediram bênção e pronto. Falei 6 horas da tarde, em 1980, em Lisboa, na praça do Rocio. E depois estive lá, convidado pela... como é? SIC. RIC. SIC. 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 É uma televisão de lá, né? Eu convidado, falei também durante mais de uma hora ao vivo. Mas então, é isso, meu filho. Eu falo, eu tenho que cumprir meu dever, que está previsto. Porque se eu não viesse cumprir o meu dever, então sim, até aqueles de coração puro poderiam duvidar que meu pai existe, porque ele não cumpriu a palavra, porque eu disse que vinha e vinha. E se eu não viesse, não comparecesse aqui para falar, passando mesmo pela reprovação, aí todos os seres humanos têm o direito de pensar que Deus não existe. Mas eu estou aqui, desbravando a incredulidade, no terreno da incredulidade, todas as vicissitudes, enfrentarem tudo o que têm que enfrentar, para que se cumpra o que eu disse da parte do meu pai há dois mil anos. Eu deixei claro que eu seria antes rejeitado por minha geração. Reitero uma vez mais, está em Lucas 17, versículo 25 a 35. Isso está se cumprindo, está no fim, mas está se cumprindo. E eu agora, se eu tivesse, olha bem, lá em São Paulo, disseram assim, ah, porque Cristo morando em três anos, isso aí já está demorando muito, né? Se eu tivesse, eu queria que eu tivesse morrido, desengarnado, eu tenho que cumprir o meu tempo. Meu pai disse que eu estaria com o cabelo branco da cor da neve, em Apocalipse 1, versículo 14, quando toda a humanidade me verá. E está escrito na Bíblia, que todo o olho me verá. E justamente no século que eu reencarnei, ele inspirou os cientistas a fazer essas máquinas fantásticas, através das quais estou lhes falando agora. E através dessa máquina que eu estou falando, todo o olho me verá, meu pai disse. E também eu disse que eu viria sobre as nuvens, e ainda agora eu vim em São Paulo, vim sobre as nuvens, para cá, para Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, que é aqui em Brasília. Ninguém é obrigado a crer, os porcos continuaram doindo, os cães latindo, e o filho do homem cumprindo a missão que recebeu do pai. É isso, esse é um assunto muito profundo, muito longo. Então, eu tive a ocasião de perceber lá em São Paulo, como as pessoas estão, como tem gente enganada, seguindo. O cabresto, dá até para deslumbrar o cabresto. Claro, só quem passa pelo canal da metafísica, quem passa por baixo, consegue transcender a cortina transcendental, que está sobre cada um, dá para ver até o cabresto. Que a pessoa está lá falando comigo, mas a gente pega até o cabresto, e que a dona, a ponte do cabresto está na mão de um lobo com o pé de o velho. É, dá para sentir, é difícil, porque quando a pessoa começa a falar, a gente vai sentindo, a pessoa vai fazendo, a gente vai notando, olha só. E dá para identificar até, muitas vezes, até o dono do cabresto. Eu estou sendo a mesma metáfora, mas o que eu estou falando é verdade. Tem toda a minha voz. Bom dia a todos, sou Cristiano Dória, de Belém do Pará. E tem uma igreja no Brasil que se autonomeia a igreja do século XXI. Um dos pontos fortes que eles se gloriam é a sua doutrina, baseada em santidade. A doutrina proíbe as mulheres a não usar maquiagem, proíbe a todos de assistir televisão, e as mulheres não cortarem os cabelos. Não pode ter nenhum tipo de diversão, por exemplo, jogar futebol, ir à praia. Eles se baseiam na Bíblia que diz, tudo é vaidade, sede simples como uma pomba, que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Henrique, o que o senhor acha dessa doutrina? Que interessante, né? Quem não deve estar gostando muito dessas doutrina, são fabricantes de maquiagem, cosméticos. Agora, ele não vai prosperar. Porque ele prega tudo menos a liberdade. Então, inclusive, se for a fúrnea, é claro que o dono dessa igreja nem ousa vir na minha presença. Se eu ousasse, eu logo apontaria por que ele faz tudo isso. Mas eu posso dizer algumas coisinhas. Não pode usar maquiagem, porque daí o dinheiro da maquiagem não vem pro bolso do louco. O que mais que diz que não pode fazer? Não pode cortar o tal cabelo, senão o cabeleireiro vai ganhar a minha. Vem lá e corta. Então, cortando o cabelo, de tempo em tempo, se olhar melhor, de tempo em tempo, chama a ovelha lá e pega um tesouro, corta e vai vender o cabelo pra fazer uma peruca. Eu conheci pessoas que fazem isso. Sim, velho. E daí por diante. O que mais me falou? Não pode ir jogar futebol nem ir à praia. Ah, é? Se for na praia, vai ver ele com que companhia ele está. Esse é o problema, entendeu? Olha, eu ensino a liberdade consciencial, meus filhos. Eu ensino que tudo que... O que que é pecado? Ah, falando da Bíblia. Tenho explicado a Bíblia que ele falou agora mesmo. Mas o que que é pecado, meus filhos? Tudo que fizeres que faz mal pra ti ou a outra é pecado. Mas tudo que tu fizeres que não vai mal nem pra ti nem pros outros, não é pecado. Aí então é pecado odiar, que pode ficar com a úlcera no estômago, ou até morrer. É pecado invejar, porque daí vai ficar patinando, nunca vai ter nada. Tudo aquilo que tu inveja nos outros nunca vai ter. É pecado fumar, porque tu vai contaminar o ambiente e outros vão fumar por tabela. É pecado roubar, porque depois a vítima vai ficar despojada. Enfim, é pecado tudo aquilo que tu fizeres que faz mal pra ti ou a outra. E o que fizeres que não faz mal pra ti nem pros outros, não é pecado. Põe isso na sua cabeça. Inclusive, os homens inventaram isso de pecado, que isso é pecado, isso é pecado, pra poder escravizar. Por isso que eu ensino de novo a liberdade. Quando eu falo de sede simples como um pássaro, leia aí, vai. É. Eles se baseiam na Bíblia que diz tudo é vaidade, sede simples como uma pomba, que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Pois bem, se dissimos quando eu falo em simplicidade, isso é verdade. É no sentido de que tu não precisa ser escravo no monte de pendurico, entende? É nesse sentido. Claro que ainda assim, quem vende o pendurico pensa no lucro. Mas se tu te sentir seguro, eu estava falando nesses dias, você não me dá no olho, porque geralmente as pessoas precisam trocar de roupa, mudar de modelo, vai no espelho e olha, a mulher demora uma hora pra se aprontar. Porque ela está insegura, entende? Se ela sentir segura, ela olha no espelho e diz assim, ah, eu estou linda, eu nasci linda, eu sou bela, eu... Enfim, a beleza é espiritual. Daí tá bom. Mas não é proibido. Aí que está. Que é proibir. A proibição gera a clandestinidade. Então não, não pode proibir. Tem que a pessoa própria descobrir, com o tempo, que ela prefere chamar atenção pelo sublime e não pelo ridículo. Às vezes eu vejo uma madame socialmente principada, com enorme pendurico assim na orelha, ou podia botar uma melancia no pescoço também, enfim, como quisesse, né? Mas daí não tem porquê, porque ela é insegura. Cheguei a se virar piedade, quando ela precisa se pendurar um monte de coisa, porque ela é insegura. Então ela precisa chamar atenção. Assim como aquela mariposa que falei ainda pouco, pra chamar atenção, ela tentou, não conseguiu uma roupa igual a dos discípulos, daí ela pegou e mandou fazer um troço de benches, um capote lá, né? E aí por diante. Mas parte da mesma coisa, o que mais que falou? É que eu falei inteira? É. E tem uma igreja no Brasil que se autonomeia igreja do século XXI. Um dos pontos fortes que eles se baseiam é a sua doutrina, baseada em santidade. Ou seja, a doutrina dele, da igreja, não a minha. A doutrina proíbe as mulheres a não usar maquiagem, proíbe a todos de assistir televisão, e as mulheres não cortarem os cabelos. Não pode ter nenhum tipo de diversão, por exemplo, jogar futebol e ir à praia. Eles se baseiam na Bíblia que diz, tudo é vaidade, sede simples como uma bomba, que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Inclusive, por isso que eu sempre digo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repétua de fábulas, lendas, metáforas. Incluindo isso aí de, quando fala da vaidade, tudo é vaidade. Aí tem que interpretar. Se diz que tudo é vaidade, tudo, então aquela planta ali é vaidade. Essa planta aqui é vaidade? Não. A interpretação de tudo é vaidade é as coisas que vem depois, digamos, pintura, maquiagem... A futilidade. A futilidade. A futilidade. Obrigado pela colaboração. Futilidade. As coisas supérfluas que as pessoas usam. Porque, às vezes, o ócio obriga a pessoa a imaginar uma coisa assim, né? Porque a pessoa que tem muito o que fazer, que tem uma ocupação, ela não precisa se preocupar tanto com... E, às vezes, a pessoa vive uma vida muito ociosa. Eu já percebi isso, inclusive. Ela era obrigada a se encher de pendurico. Tem mulheres que, se for na gaveta dela, tem tanto pendurico lá, que ela não sabe nem qual é que ela vai usar amanhã, hoje ou depois. Eu conheci uma mulher que tinha 500 pares de sapato. E ela confessou para mim que ela foi muito pobre, muito humilhada. E que ela teve que satisfazer as frustrações dela adquirindo uma coleção de sapatos. Em cada país que ela chegava, depois que ela ficou rica. Comprar sapatos, sapatos, sapatos. Entende? E depois, ainda bem que ela me encontrou, que eu pedi ao pai uma mesma. Mas, depois disso, ficou todo aquele sapato e ela ficou com um câncer núcleo. Entende? Olha só. Entende? Ainda bem que ela me encontrou e eu pude pedir ao pai. Mas, veja, uma coisa que é a futilidade. Entende? Se uma pessoa, eu sempre digo, inclusive, se uma pessoa quer chamar atenção pelo sublime, ela será normal. Porque, hoje em dia, se tu quiser ser diferente, seja normal. Daí tu és diferente. O que quer dizer ser normal? Não ter pendurico, não ter... imagine... hoje em dia tem homem que fica pendurando coisa na orelha, né? Chama atenção. Três pontinhos, mais alguns que eu não vou citar. É, porque veja uma coisa... tudo bem, né? Entendeu? Cada um pensa o que quiser, tá? Não quero me lindar de alguém, né? Antigamente... Uma informação só, sociológica. Antigamente, há 40 anos atrás, a polícia encontrasse alguém tatuado, ela mandava parar e ia pedir documento. Por quê? Porque antigamente, há 40 anos atrás, só era tatuado marinheiro ou igreja de prisão. A pessoa que esteve presa há muito tempo fez tatuagem. Ninguém usava tatuagem. Mas agora, ele não mora. Imagina, se a polícia for mexer com cada um que está tatuado, ela tem que arranjar uma prisão para ela também, né? Tem alguns que até ele também usa, entende? Então, quer dizer, é os tempos, é o modismo. O que que é mora? A mora, ela serve para satisfazer as mentes ansiosas. A pessoa que está, sabe, querendo inventar, ela não mora. A mora, eu não me curvo a mora. Não concordo com o que esse cidadão falou aí, entende? Ou com essa igreja, eu estou tentando de proibir. Nós também, eu não estou tentando de proibir. Por exemplo, uma pessoa faz a tatuagem, coloca a tatuagem. Se ela vem perguntar para mim se pode, eu explico tudo direitinho, explico e depois ela vai remover, vai gastar um bom dinheiro. Mas se ela resolver, não, eu quero colocar, pronto. Não, não. Não vai pensar que eu vou deixar de pedir ao pai uma bênção para ela. Não. Só que eu avisei que depois ela vai gastar um bom dinheiro ainda, correndo o risco de algum problema, né? Na hora de remover. É, mas, proibir, repito de novo, pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou para outro. E o que fizeres que não faz mal para ti nem para os outros, não é pecado. Grave isso bem na cabeça e leve como regra de conduta. E o restante foi inventado pelos homens para chantagear, para torturar, para azucrinar a vida dos homens. Tudo que fizeres para não para ti ou para outro nem é pecado. Não é que Deus, imagina só Deus com chicote lá em cima, chicote em quem comete pecado. Não. Deus não está preocupado, aliás, Ele nem está preocupado com os teus pecados. Não. Ele é o homem presente, Ele fez tudo. Só que quem tem que se preocupar com os teus pecados é tu. Tu que deve se preocupar. E não odiar. Porque se tu odiar, tu vai ficar doente. E não invejar. Porque se tu invejar, tu vai ficar patinando no zero. E nunca vai ser nada na vida. Porque aquelas energias que tu usa no ódio te geram doença. E as energias que tu usa na inveja te fazem ficar patinando. Tua aura fica cinzenta. Tu és uma pessoa que nem todo mundo gosta de falar contigo se tu és invejoso. E quando alguém inveja, ela confessa inferioridade. Ela confessa que ela é incapaz, impotente e que não tem a ver com Deus. Porque se ela tivesse alguma coisa a ver com Deus, ela veria o irmão ganhar um motor novo. Enfim, prosperar. E dizer, ai que bom que isso aconteceu com ele. Porque o Senhor bondoso lhe concedeu isto. Óbvio que para mim também é conceder. Pronto. Aí o Senhor dá para cada um de acordo com o merecimento. Agora se ela inveja, ela fica patinando o resto da vida. E as vezes a outra pessoa nem sabe. Entende? Então é muito importante cuidar com isto aí. A inveja, o ódio, a ambição pelo alheio. É, meus filhos. Agora repito uma vez mais para finalizar o programa. Tudo o que fizeste faz uma partida ou para outra não é pecado. Isso me dói o coração em ver quando eu ando na rua, quando eu vou, me encontro com pessoas. Me falam, mas o padre, o bispo, o pastor diz que é pecado. Ora, com que autoridade eles podem dizer o que é pecado? Se eles querem enfiar a mão no teu bolso. Se querem pegar o teu dinheiro, que já é pecado, ele querer te prejudicar. Ninguém tem autoridade para dizer o que é pecado. Deus lá no teu índio, tu olha no teu pai, ele te mostra o que é certo ou errado. O certo não é pecado, o errado é pecado. E o pecado às vezes tu comete ele sim. Aquele que disser que nunca cometeu pecado já está mentindo. Às vezes para tu aprender a vantagem de ser honesto. É, porque se os velhacos, por exemplo, soubessem a vantagem de ser honestos, eles seriam honestos por velhacaria. É, se eles soubessem a vantagem de colocar a cabeça no travesseiro e dormir serenamente. Bem, agora, finalizando o programa, as perguntas que ficam aí. Semana que vem respondo, sábado que vem. Quero lembrar uma vez mais que, na luz do Pai, Senhor Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual. Agora, meus filhos, os que estão chegando agora, os beneméticos da compraíra dos beneméticos, que querem participar da bênção, colocam as mãos assim. Os filhos que estão chegando agora, com as mãos assim, com os olhos abertos. O Senhor diz que, bendito são os olhos que vêm. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque é Tua e Tua glória, eu retorno sempre ao Pai, que a paz seja em nós. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.